Que o sagrado habite em nós e que não nos falte a simplicidade para entender a missão que tenhamos que cumprir. Neste dia 1º de maio de 2021, que cada ponto de luz ilumine os seus passos, a sua mente e o seu destino. Eu sou o pai Francisco Borges, intercedo neste instante, por ti. Que Oxum derrame amor, que seu Zé Perintra na direita e na esquerda nos traga todas as bênçãos que precisamos. E que os pretos velhos nos dê a sabedoria para vencermos as adversidades. Axé, Axé, Axé.